Oh, tá bom o esquema aqui, hein? Tá foda, dá um joelho, deixa eu mandar Nossa, tô passando mal, cara Acabei de vir uma loira, uma ruiva Ou uma nega com o regulado da jamaia Essas corações novas Ela fala que eu não valho um real Mas quando me vê no palco passa mal Ela dança de um jeito sensual Demorou Chamas pra dar pra não só na pau Ela fala que eu não valho um real Mas quando me vê no palco passa mal Ela dança de um jeito sensual Demorou Chamas, gata, pra dançar Ela sabe como é que eu sou E também sabe pra onde é que eu vou Já sabe que eu quero e do que eu gosto Agora senti meu calor Top salto, me saia Por onde passa, ela arrasa Se vacila, leva, faia Aqui é Rude Boy, style A pista é dela, a noite é dela Tô, a festa é nossa Seleta, topo, são que as mina gosta Bate volta na praia, ela gosta de um faia Que coisa louca Ela diz que se eu faço tempo é só beijar na boca Ela gosta de me esnovar Mas vai no Orkut me espionar Me vê na balada, mas sempre fica de canto esperando eu chegar E quando chegar, demorou De jeito vou pegar, demorou Eu não vou mais vagar, demorou Eu sei que essa cachorra Demorou Ela fala que eu não valho um real Mas quando me vê no palco Não faça mal Ela dança de um jeito sensual Memorou Chama as gata pra dançar Liga nóis, toca fogo Bombeiro, não tem hora pra chegar Seu sorriso, vestido, cabelo Faz os loucos delirar Descolada no style Na vibe é perfeita pra casar Da balada pro neck, essa Eu vou ter que registrar Ela já tá ligada, coleta a pegada E gosta de como eu faço Se ela der mole, eu caio pra dentro Pego de jeito e traço Fica marcando que eu chego junto Aí já era um abraço Beija na boca, fica bem louca Quando vim ela já fica lá Eu não sei se ela trampa no shopping Ou no bar de outra balada Se ela mora no centro ou na norte Eu vou levar pra casa Com essa gata na pista Vagabundo perde a linha Tira os olhos Não sei se tu sabe Essa gata é minha Parampal Ela fala que eu não valho um real Mas quando me vê no palco Passa mal Ela dança de um jeito sensual Demorou Chama as gata pra dançar Em A de O, Tipe Pro Tipe Logo e Sete Velas Bom, 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 clá This is a Mark One Production Diretamente de São Paulo, Brasil Bum 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 Tchau, tchau.